Pois é, minha gente, chega mais, chega junto, chega perto. Por quê, meu povo? O que está acontecendo? Uma história aqui, gente. Está lá no em-off. A Deolane sofreu derrota judicial em relação a uma acusação de golpe. E eu vou contar essa história para vocês, porque, pelo que diz a notícia, a Deolane realmente sofreu essa derrota. Foi derrotada na justiça. Então vem comigo aqui, porque eu vou contar essa história para você. Mas antes, aquele recado especial. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se. E se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. Então vamos lá, meu povo? Vamos lá, porque isso aí está lá no em-off, hein, gente? Bom, Deolane Bezerra sofre derrota judicial em acusação de golpe. Essa notícia, inclusive, é do próprio Erlan Bastos, tá? A advogada Deolane Bezerra sofreu sua primeira derrota na justiça no processo que ela move contra o empresário e palestrante Cleverson D'Alef. Como você viu aqui, na coluna Erlan Bastos, em off, com exclusividade, a influenciadora e ex-participante do reality show A Fazenda é acusada de aplicar um golpe e dar um prejuízo de mais de um milhão ao ex-sócio. Revoltada com a exposição dos fatos envolvendo sua antiga sociedade com o empresário, Deolane e a sua advogada Adélia Soares entraram na justiça, pedindo que D'Alef fosse impedido de citar a influenciadora nas redes sociais ou entrevistas. Elas solicitaram ainda que o processo corresse em segredo de justiça, uma vez que Deolane é figura pública, influenciadora digital e cantora. Bom, gente, no entanto, meu povo, o juiz Raul de Aguiar Ribeiro, tá? Ribeiro Filho, da terceira vara cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferiu todos os pedidos feitos por Deolane Bezerra e Adélia Soares. Segundo ele, segundo o juiz, é injustificável que o empresário seja proibido de citar a Deolane. Isto porque, aí diz aí o juiz, isto porque a liberdade de manifestação do pensamento está prevista como direito fundamental na Constituição Federal de 1988, escreveu o juiz. E aí ele continua, isto posto à tutela de urgência, tal como pleiteada, visando ao impedimento do exercício de liberdade de manifestação de pensamento prevista em nossa Constituição Federal, com fundamento exclusivo nas trocas de mensagens e altercações entre as partes. Não se mostra cabível de deferimento nesta oportunidade, aponta o juiz em sua decisão. Bom, gente, então, de acordo com o juiz, tá? Esse Cleverson, né? Ele poderá continuar, sim, se desejar falando sobre a Deolane, né? Bom, gente, vamos relembrar o caso aqui, porque a Deolane, ela foi denunciada pelo Cleverson da Lefe, empresário, escritor, palestrante, criador da plataforma Meu Universo Feminino, chamada de estelionatária. Foi isso que o Cleverson falou na época. Chamou a Deolane de estelionatária, inclusive, ela é acusada de aplicar um golpe no ex-sócio com quem formou a parceria. E segundo ele, segundo o Cleverson, a influenciadora Deolane jamais cumpriu sua parte no acordo. Ela é uma estelionatária. Propus uma sociedade com ela, 50-50. Foi o que ele disse. O Meu Universo Feminino foi lançado em janeiro deste ano. No dia do lançamento, ela se apresentou como dona da plataforma, disse Neodalef. Depois disso, segundo ele, começou a exploração. O empresário precisou pagar diversas mordomias da influenciadora, amigos e parentes. Até mesmo passagens aéreas saíram diretamente do bolso de Dalef. O empresário argumentou que tais pagamentos eram feitos porque a própria Deolane dizia que o retorno seria garantido. Aí olha o que o Dalef falou. Ela disse que era a maior máquina de venda, que era a maior vendedora que tinha no Brasil e que era para a gente ficar tranquilo porque a gente ia fazer a fortuna com esse lançamento. Vendeu só 15 mil e eu tomei esse prejuízo todo sozinho. Foi o que o Cleverson falou. Cleverson Dalef afirmou ainda que até mesmo o aluguel da casa de Deolane foi pago por ele. Olha o que ele disse. Paguei mais de 200 mil de aluguel dela. Bom, de acordo aqui com a notícia do Enhoff, a casa citada pelo empresário é a mesma que Deolane afirmou a imprensa ter comprado. Quando, na verdade, não conseguiu sequer alugar o imóvel. Agora aquele recadinho especial para vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se. E se você ainda não deixou o seu like, deixe seu like. E se você ainda não deixou o seu like, deixe 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 seu like, A CIDADE NO BRASIL